Compre e milha seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição. E aí, manos, beleza? Aqui quem tá falando é o Patrofi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje é um desafio de BMX, jovem, sim, o Killer Shadows pediu muito o Zell, velho. O Zell é uma lenda do BMX, se você não conhece o Zell, o Zell da Patifaria, o Zell, o link do Zell está sempre na descrição. O Zell também é uma lenda na BMX, e o Zell falou que ele aprendeu comigo, velho. Ele falou que o Zell pediu, o Killer Shadows pediu, só os bichão mesmo pediram. Então vamos aí, mano, vamos fazer desafio de BMX, mas vai ser 13, essa é a real, olha já o nível da bagaça. Mas vamos que vamos, chegando lá em cima vai ficar bonito. Eu coloquei modo fantasma pra não ter enjeção de saco da galera, obviamente, né, porque senão já viu, né. Se não vira aquela tortura, a gente vai começar indo aqui, ó, inclinando a bike pra trás e fazendo esse saltinho, beleza. Pesa concluída e a volta, ah, não, não, droga. Eu demorei pra frear, mano, eu me confundi com os botões. Vai filha da puta, spawna, caralho. Nossa, eu tenho 13 de uns paus, ah, cacete, ainda não começou a... Olha isso aqui, jovens, olha essa merda. Agora foi, amigos, agora chegou. Agora a gente veio com tudo, inclina, agora eu já sei fazer. Ainda bem que deu, mano, caralho, o bug me ajudou hard agora, hein. Ah, eu já caí dando ré, já é Elvis Presley. Opa, quem caiu de frente ali, caralho, jegão. Aí sim, garoto. Aqui é aquele esqueminha, aquele glitzinho da escalada, beleza. Por enquanto, tranquileira, rapaz. Por enquanto não tem dor de cabeça. Ai, não para, 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 não para. Vai, 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 opa. Beleza, subimos aqui, como é que tá a situação aqui? É um pouco tensa, né. Então eu quero te fazer o seguinte, colocar aqui pra gra... Opa, 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 me perdi, beleza. Aqui entrei bem nessa rampa, entrei bem nessa e a gente vai aqui. Vai, 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 vai. Ai, aqui é só pedalar, cacete, sério, killer, eu tô fazendo cagada então. Não, não, aqui é melhor não pedalar não, aqui é melhor fazer no bugzinho também. Eita, cuzão. Uou. Beleza. Eita, e agora, hein? Agora é a hora, hein? Aqui, amigos, ó, 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 opulêsss. Uh! Garoto, por enquanto, no fail, hein? Deixa eu parar de gravar essa bagaça aqui agora. Vamos ir com calma, vamos ajeitar aqui, aí dá aquela recuaduzenha, aquela recuaduzenha, parou aqui. Beleza. Ah, filha de uma puta, como eu sou burro, velho. Na real, eu acho que eu vou ter que fazer tudo rapidão, velho, sem moscar. Sem moscar, que indo devagarzinho é piorzinho, hein? Ó, a gente vai começar aqui, se jogando e panza o salto. O salto pode ser razoavelmente curto, né, mano? Ah, mas que cacete, né? Duas vezes a mesma coisa, eu não tô conseguindo espaço pra pular. É um toquinho no X, aquela ajeitadinha e vou que vou, né? Ó. Aí aqui é assim, tranquilão, beleza. Aí ajeita, dá aquela resita. Ok, por enquanto, tranqüileira. Ó o Mithelenda aqui. Aí preparo... Ah, mas... Que ódio! Pô, o maior bagulho fácil pra atirar sua mula. A dificuldade, né? Bom, é a hora que eu aprender a fazer um aqui, tá ótimo já, né? Ah, meu cu! Tá, o segredo é preparar o pulo antes, né? Beleza. Dá pra fazer tudo, se faz de first, irmão. Vamos tentar fristar em tudo aqui, ó. Se eu pegar a manha de fazer esse bagulho rapidão aqui, ó. Ai, meu caraca! Tá difícil, jovens. Tá difícil. O grau de desafio aqui é meio absurdo. Opa, não. Muito rápido, muito rápido, muito rápido. Beleza, posicionei bem. Aí deu aquela recuaduzinha na bike, ok. Ah, mas que caralho, né? Mas que ódio, jovens. Eu não tô fazendo o primeiro salto do bagulho, tio. Ó, tio, tá atirando, tio. Eu sou malandrão, tio. Deixa essas palavras aí, parça! Ah, mas é brincadeira de criança, viu, parceiro? Ô, meu Deus do céu! Galera, tá travadaço ali no começo. Pelo menos isso iniciou. Eu sei que eu não vou tomar nessa bodega aqui. Pulei aqui, pãs. Aí já vim pra cá. E ô, pulei! Beleza, aí posicionou. Ah, não vou conseguir. Caralho, tá bem foda. Tá foda, tá foda pra cacete. Eu não sei, eu não sei qual que é o esqueminha ali, que a galera consegue pegar embalo e ter tempo de pular, tá ligado? Eu não tô ligando, não tô ligado qual que é o esquema aqui. Ó, porque... Ai, meu Deus do céu. Vamos ver alguém fazendo, ó. Ah, tá. Tá, tá, tá. Já saquei, já. Tem que fazer assim, ó. Pera, já entendi, já. Tem que dar um pulinho. Tem um esquema de dar um pulinho aqui, ó. E fazer assim, ó. Saquei, porque se o idiota para pra pedalar, não dá tempo. Pera aí, mano. Eu vou ter que cortar essa parte aqui. Beleza, meio que já peguei a manha já do bagulho, velho. É o seguinte, ó. Tem que posicionar bem aqui. Calma, ajeita. Aí tem que fazer o seguinte, ó. Tem que deixar bem na pontinha, pular, segurar o X. E... Opa! Aí, garoto, conseguimos. Tamo indo bem agora, jovens. Pera aí. Esfreia essa bike aqui, coloca ela bem aqui na pontinha da bagaça. Foi difícil, mas eu consegui, ó. Saltou, caiu. Errei. Errei! Ah! Boa, Alex. Passei. Bora agora aqui. Tem que ser meio rapidinho, ó. Pra se jogar nessa bagaça aqui. Cair já aqui e mandar na... Nossa senhora, tio. Vai me segurando, meu. Vou até colocar pra gravar essa bagaça aqui. Foi pra gravar, jovem. Aí. Opa, garoto. Vai me segurando, rapaz. Beleza. Fizemos bem. Tamo em décimo segundo. Agora eu tenho que passar por essa... Eita, cuzão. Deixa eu ajeitar. Aí, cara. Beleza. Calma. Eu já tô pegando mais ou menos a manha do mapa inteiro aqui. Agora é só essa parte fininha aqui. Pãs. Aqui não tem muito segredo, não. Opa, tem segredo sim. Eu sei fazer essa porra de moto. De a pé, eu não sei não, velho. Ai, cacete. Vamos lá. Estreio bem, velho. É só a galera não desistir lá atrás que eu não tô meio em ser. Tá. Posicionei a bike mais ou menos aqui. Tamz. Aí a gente... Não tô conseguindo. Não tô achando graça. Sei que eu tô sorrindo. Ah, tô dando risada. Pra tipo engraçadão. E péss... Ah, filha da puta. O bagulho flica, viado. O bagulho flica, viado. Tu tá de brincadeira comigo, diabos? Só pode. Existe um aparelho. Existe um chão invisível ali, amigo. Existe um chão invisível. Os chão invisível. Os chão invisível. Os chão invisível. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Tem um chão invisível. Entre uma... Sabe essas barras vermelhas ali que tem um chãozinho? Elas são os chão invisíveis. Os chão invisíveis a gente sabe fazer no bagulho aqui, ó. Opa. Ó, no chão invisível. Tem um chão invisível. Foda-se! E aí... E aí... E aí... Vai se... Ai, caralho. Sério que eu não consegui? Vamos spawnar pra já voltar na posição certinha ali, mas não vamos a distância correta. Aí a gente já vem com tudo aqui, ó, garoto. E faz assim, ó. E aí... E aí... E aí... Fiz esse aqui. Não, faltam uns três pelo jeito. Ó, aí... Saltou. Patifou. Deu aquela inclinei. Despulado certo. Beleza. Pegamos mais um, jovens. Vamos finalizar esse bagulho. Porque eu demorei pra voltar. Mas estamos aí prestes a concluir mais um desafio BMX aqui no canal. Olha só. Quem diria, a galera tava com saudades. E eu tava com saudades dos desafios de BMX. Mas aliás, se vocês tiverem uns mapas de BMX legais, quem mandou foi o Killer. Se vocês tiverem alguns mapas legais de BMX, mandem. Porque, cara, eu tô super dentro. Eu acho super divertido. Eu só não acho mais muitos mapas. E é assim que foi o seu nome desse vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha. O seu feve. Clica aí no joinha. Me ajuda pra caralho. Se inscreve no canal. Manda pra um brother. Fala, olha como Patif é foda. É isso aí, manos. Um beijo no Bobojo. Até a próxima e valeu.